Salve tricolores! Tranquilidade com vocês? Vamos às notícias e informações do nosso tricolor paulista. Proposta na mesa por Gabriel Sara. São Paulo acerta rescisões de Vitor Bueno e também do Pablo. Jogador do São Paulo recebe a oferta dos Emirados Árabes. Tem também Casa Grande falando Asneira e tem também Zagueiro contratado para o São Paulo. Então eu já convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho e também deixar aquele like maroto. Porque fortalece demais o trampo aqui do canal e não custa nada a você. Conto muito com você e agora sem mais delongas, solta a intro. Já quero começar o vídeo com uma pergunta a você. Para você, quem é o pior comentarista esportivo da TV brasileira? Já utiliza aí o espaço dos comentários para deixar a sua opinião. Porque eu já vou eleger o meu aqui de cara. Para mim, o pior comentarista é Casa Grande. E parece que o grupo Globo já faz de pirraça. Porque todos sabemos que o Casa Grande é corintiano doente. Mas a Globo sempre coloca Casa Grande para comentar os jogos do São Paulo. E como se não bastasse ele falar tanta Asneira, comentários sem pé e nem cabeça, ele ainda começa a misturar os assuntos esportivos com o político. Ele começa a militar feito um louco no meio dos comentários. E isso me irrita bastante. Só para vocês terem noção do quão imbecil o Casa Grande é, ele disse que a culpa das invasões de campo aí no jogo da Copinha do São Paulo contra o Palmeiras e também aquele episódio da faca é culpa do governo. E não é a primeira vez que ele diz isso. Aquela vez onde o jogador agrediu um árbitro lá no Paraná, se não me engano, não me recordo bem. Mas ele falou a mesma coisa, que é culpa do governo federal. Em outros casos mais que aconteceram aí no mundo esportivo, ele sempre coloca a culpa no governo, porque ele milita politicamente. Na minha opinião, se ele quer comentar política, ele deve ir para a Globo News, porque lá sim é lugar dele comentar política e militar. Eu acho que a gente que para na frente de uma TV para assistir a um jogo de futebol do São Paulo, por exemplo, a gente quer que ele comente a respeito do jogo, o esquema tático, as jogadas, as opções do treinador, mas ele começa a militar e falar coisa com coisa e ainda misturar política. E isso me irrita bastante, eu não sei vocês. Alguém precisa avisar o Casa Grande que esse problema que enfrentamos no Brasil é um problema estrutural e obviamente que a educação é que vai salvar esse país, mas é um trabalho que deve ser aí de longo prazo. E outra, leis, punições para esses invasores de campo, punições severas, assim como acontecem na Europa. Ele deve fazer comentários que façam sentido, mas pelo contrário, ele não fala coisa com coisa. Mas essa é a minha opinião, queria que você colocasse aí nos comentários a sua. Rapaziada, e agora vamos ao mercado da bola do São Paulo. É o vai e vem do tricolor paulista. Finalmente, Vitor Bueno assinou a sua rescisão contratual com o São Paulo. O São Paulo vai pagar cerca de 2 milhões de reais que estavam em atraso ao jogador de forma parcelada. O São Paulo estima que com essa rescisão do Vitor Bueno, ele deve economizar cerca de 9 milhões e meio de reais. Essa quantia equivale ao que o jogador teria direito até o seu fim de contrato lá em dezembro de 2023. Então, ao meu ver, foi um bom acordo. O São Paulo vai pagar um débito de cerca de 2 milhões e vai economizar quase 10 milhões de reais. Mesma situação do Pablo. Pablo e São Paulo finalmente chegaram a um acordo pela rescisão contratual do jogador. O São Paulo tem uma dívida com o Pablo de cerca de 2 milhões e meio de reais e também vai pagar de forma parcelada. Neste caso, o São Paulo estima uma economia ainda maior, cerca de 13 milhões de reais. Então, ao meu ver, mais um bom acordo. Porque o São Paulo vai pagar aquilo que deve de forma parcelada e vai economizar aí uma bolada, cerca de 13 milhões de reais. Vale ressaltar que com essas duas rescisões, o São Paulo aí estima economizar cerca de 1 milhão de reais mensais na folha salarial. E você, o que achou dos acordos de rescisão de Pablo e de Vitor Bueno? Já coloca nos comentários a sua opinião. O Pablo que deve assinar ainda essa semana com o Atlético Paranaense. Informação do Gabriel Sá, da Jovem Pan Esportes. Vamos seguindo com o mercado da bola do São Paulo. As últimas notícias do São Paulo Futebol Clube para você, para se deixar bem informado. O São Paulo contratou o zagueiro Lucas Souza, jovem zagueiro de 19 anos. Vale ressaltar que é para o time Sub-20. Haja visto que o Beraldo e o Luizão devem ir durante a temporada revezar entre o time profissional e o Sub-20. Então, o Lucas Souza vem aí para reforçar o Sub-20 do Alex. O jogador assinou com o São Paulo um contrato aí até o final de 2023. O jovem Lucas Souza disputou a Copinha pelo Taubaté. E o scout do São Paulo estava aí de olho, gostou do jogador, indicou e o São Paulo foi lá e contratou o jogador junto ao Taubaté. Então, vamos torcer aí que o jovem dê certo no São Paulo. E esse sim é o papel da Copinha. Revelar jogadores, revelar talentos, revelar valores para o futebol brasileiro. E o São Paulo de olho contratou o jogador. Outro jogador também que vem para reforçar o time do Alex e que já era para ter chegado é o Balogun. Aquele jovem nigeriano que o São Paulo contratou por empréstimo. Porém, ele teve alguns problemas burocráticos lá na Nigéria e ele deve desembarcar no Brasil agora nessa primeira semana de fevereiro para reforçar o Sub-20 do Alex. Lembrando que o jogador vem por empréstimo sem custo. Então, é uma aposta do São Paulo aí no futebol africano. Boas notícias para o São Paulo. O São Paulo acertou a renovação do contrato do centroavante Juan. O vínculo do jogador foi estendido até dezembro de 2024. E o São Paulo trabalha aí nos bastidores para renovar o contrato de outros jovens, como o Vitinho e também o Patrick. O São Paulo trabalha aí para renovar esses contratos, assim como outros jogadores da base que tem seus contratos vencendo agora no meio do ano ou no final do ano. Rapaziada, e tivemos proposta negada. O São Paulo rejeitou uma proposta oficial do Dallas FC dos Estados Unidos pelo jovem meia Gabriel Sara. O Dallas ofertou aí cerca de 10 milhões de dólares pelo Gabriel Sara, mas o São Paulo não gostou da proposta. O São Paulo achou pouco. 10 milhões de dólares que equivalem a cerca de 54 milhões de reais. Esse valor não agradou a diretoria do São Paulo, porque o São Paulo entende que no momento o Gabriel Sara é o principal ativo do São Paulo. Por sua idade, por sua capacidade física, por sua inteligência tática, eles veem grande potencial no Gabriel Sara e esperam uma proposta maior. Lembrando também que o Belmonte revelou que o São Paulo não pretende vender o Sara nessa temporada. Você venderia o Gabriel Sara? Eu particularmente não venderia o Sara agora. Eu gostaria que o São Paulo se livrasse primeiro do Igor Gomes. E outra proposta que o São Paulo recusou foi vinda de um clube lá dos Emirados Árabes. O nome do clube é o Al-Waz, dos Emirados Árabes, pelo jovem atacante Vitinho. O Vitinho que foi um dos destaques do São Paulo na Copinha. Vale lembrar que o contrato do Vitinho com o São Paulo se encerra agora no meio do ano. E o São Paulo está aí desesperadamente correndo para renovar esse contrato para não perder o Vitinho aí no meio do ano de graça. O Al-Waz queria adquirir 60% dos direitos do Vitinho e deixar 40% dos direitos com o São Paulo para uma futura venda. Mas o São Paulo não se agradou da proposta e vetou imediatamente a proposta do clube árabe por Vitinho. Então esse foi o mercado da bola do São Paulo. Continua agitado. Lembrando que o São Paulo aí está atento ao mercado. Em qualquer oportunidade o São Paulo vai dar o bote para tentar fechar aí o elenco e trazer aquele ponta rápido que o Rersene tanto pede. Muito bem rapaziada, então esse foi o giro de hoje para te deixar bem informado das principais notícias do nosso Tricolor. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado você que é meu inscrito, você que ainda não é, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like para fortalecer o canal. Ah, e só lembrando, o Palmeiras não tem Mundial, tem Série B, mas não tem Mundial. A musiquinha não acabou, ela foi apenas adaptada, porque a piada não pode morrer e não pode parar. Muito obrigado, forte abraço, Deus abençoe fortemente o seu dia. Tamo junto, é nóis. Aqui vocês já sabem que é Vamos São Paulo sempre. É nóis. Tchau. Tchau.